Agora, André Galvão está com Modesto Roma Júnior, presidente do Santos, num lugar maravilhoso. Domingo, todas as atenções para a decisão na Vila Belmiro. André, será que essa provocação foi legal ou não? Qual será que é a opinião aí do Modesto, hein? Uma boa tarde para vocês. Boa tarde, Renata. Boa tarde a todos. É, pois é. Claro que essa provocação mexeu demais com os brilhos de todo mundo e o clima esquentou para a decisão aqui na Vila Belmiro, que é um estádio espetacular, né? Presidente Modesto Roma Júnior, que bom tê-lo conosco no jogo aberto. Como é que o senhor viu essa provocação? Foi um negócio positivo, uma coisa que só engrandece o espetáculo que a gente vai ter aqui no domingo? O que eu acho engraçado é que eu ouvi, não vi desrespeito nenhum, dizer que nós vamos vencer, que eles vão perder. Eu acho que isso não é desrespeito. Isso é normal em todo jogo, é conversa de jogo, é conversa dos boleiros. Isso não tem nenhum desrespeito. Desrespeito é quando se quer matar, agredir. A imprensa quando fomenta guerra de torcida, dizendo que é desrespeito, dizendo isso, dizendo aquilo, dizendo que o Santos não vai pagar quem ele contrata. O Santos está com todos os salários em dia, viu, Denilson? Não se preocupe, nós pagamos todo mundo. Temos dificuldade? Temos sim. Agora, fica tranquilo que os contratos que nós fazemos, nós cumprimos todos eles. Agora, vou passar aí para o estúdio para todo mundo conversar com o presidente do Santos. Antes, um anúncio. Um anúncio em primeira mão aqui no jogo aberto da Band. A gente já trouxe a informação no início do programa que só faltava assinar o contrato. Assinou Ricardo Oliveira no Santos até o fim de 2017. Dá para anunciar, presidente? Dá, mas já estou falando há tanto tempo. Vocês é que estão preocupados. Eu não fiquei preocupado em momento algum. Como também não estou preocupado com o Lucas Lima, como não estou preocupado com o Robinho, como não estou preocupado com o David Brás, nem com o Erlen, nem com ninguém. Podem ficar tranquilos. O Santos tem uma equipe e contratou também a revelação do futebol paulista, do campeonato paulista, o Rafael Longuine. Dois anúncios de uma vez, hein, Renata? Aqui no jogo aberto da Band, assinou a renovação do contrato do Ricardo Oliveira, contratou o Rafael Longuine. Bate o papo aí com o presidente do Santos, Renata. Com certeza. E a gente comentava que no início do ano, o Santos era a equipe mais desacreditada no campeonato. Perdeu jogadores como Arouca, Leandro e Damião. Se reformulou, conseguiu mostrar a força, teve um campeonato consistente, depois passou pelo São Paulo numa fase mais difícil e agora está na decisão pela sétima vez consecutiva. O que você quer dizer, Denilson? Não, eu quero dizer o seguinte. Primeiro, desejar uma ótima tarde para o presidente. E, segundo, que ele contasse como é que foi a chegada do Ricardo Oliveira no Santos, se o Santos queria o Ricardo Oliveira e como é que foi feita essa renovação de contrato do Ricardo Oliveira, se houve proposta para o Ricardo Oliveira sair, se eles cobriram uma proposta feita pelo Grêmio para esclarecer todas essas situações. Não é demérito nenhum falar que o Santos não paga ninguém e falar que o Corinthians não paga ninguém, que São Paulo não paga ninguém. Parabéns para o presidente se os seus salários realmente estão em dias. Parabéns ao presidente. Isso é um bom exemplo perante o futebol brasileiro da forma que está. Ponto. Segundo, como está a situação do Robinho? O Robinho fica? E o Lucas Lima fica no Santos? Vamos começar pela última. O Lucas Lima fica. Tudo o resto é especulação. É historinha de final de campeonato. Nós já estamos acostumados com isso. Da mesma forma que nós íamos cair no Campeonato Paulista, da mesma forma que nós íamos lutar contra o descenso para a Série A2, não tem problema. Nós estamos aqui. Se vamos ganhar ou não, isso é uma coisa que nós vamos resolver no domingo dentro de campo. O resto é especulação. E especulação. É normal que todas venham. Quanto ao Robinho, estamos trabalhando para que ele fique sim. Ele tem contrato até 30 de junho e estamos trabalhando com ele, com o staff dele, com o Milan, para que ele fique aqui até o fim da carreira dele. O presidente, só para esclarecer, o Cruzeiro oficialmente procurou o Santos e manifestou o interesse pelo Robinho em contratar esse jogador, porque o Santos tem pressa. O Santos tem dois jogos decisivos, não é? O Santos, desculpa, o Cruzeiro tem dois jogos decisivos contra o São Paulo pela Libertadores e quer um meia. E quer um atacante nos moldes do Robinho. Eles o procuraram? Não, não procuraram. Procuraram alguns meses atrás a respeito do Lucas Lima. Eu disse a eles que não e quanto ao Robinho, eles não procuraram. Paulo Roberto Martins. Bom, a vinda do Longuini já é um sinal de que o Santos também está buscando aí reforçar o time, não é? Mas sem gastar muito e é uma revelação. O Santos trabalha, sempre trabalhou em cima de... Desde os tempos do velho Modesto Roma, pai desse presidente que está aí e que começa como o pai dele, como pé direito, já chegando à final de um campeonato. Já chegando à final de um campeonato. Esquecendo o que vai acontecer domingo, presidente, o Santos ficou satisfeito com a indicação do Sereta? Eu não tenho que ficar satisfeito ou triste. Eu preferia que eles me indicassem para apitar o jogo. Mas como eu não faço parte do quadro de árbitros, eles não quiseram me indicar. Mas qualquer árbitro da Federação Paulista é muito sério. É muito profissional. O comando do coronel Marcos Marinho no departamento de árbitro deu uma moralização no departamento de árbitro muito grande. Eu acredito tanto no Alex, quanto no Emerson, quanto no Guilherme, que vão fazer aqui um bom trabalho, vai ser um trio de arbitragem, que não vai aparecer, vai deixar o jogo andar. E espero que eles tenham sorte e acertem todos os lances. Bom dia, presidente. Eu confesso aqui que fui um dos que também não acreditavam nessa força do Santos. Eu não acreditava pelo desmanche que aconteceu no começo do ano. Mas o trabalho de vocês estão aí, está aí, para todo mundo ver o que vocês fizeram. Agora, minha pergunta é o seguinte, como é que foi tentar remontar o Santos com uma dívida que estava no começo, antes do senhor assumir, devendo até para a floricultura? Qual foi o trabalho de vocês? Como é que o senhor conseguiu dar a volta por cima para conseguir colocar em dia o salário, como o senhor falou, e deixar essa turma disputando o título com essa tranquilidade? Quero saber o que aconteceu com essa mudança, o que o senhor teve que fazer. Olha, o Santos ainda tem muita dívida. O Santos ainda tem muito compromisso a cumprir na parte financeira. Só que no começo, antes de nós nos elegermos, nós dizíamos que nós íamos criar um gabinete de crise da dívida para eleger prioridades e pagarmos quem nós devíamos. Nós dizíamos que íamos fazer uma reformulação administrativa. Nós dizíamos que íamos ter um marketing forte. Nós dizíamos que íamos ter o futebol com a alma da torcida. E foi isso que nós fizemos. Nada mais do que isso, cumprindo os compromissos que nós assumimos com o associado do Santos, que nos escolheu para assumir a presidência do Santos Futebol Clube. Agora, Everton Guimarães, a sua pergunta. Um abraço a todos. Boa tarde ao presidente. Presidente, o senhor confirmou a permanência do Lucas Lima, mas sobre o Robinho, o senhor disse que existem conversas com o Milan para que ele permaneça no Santos. A pergunta é, o Cruzeiro hoje é um adversário do Santos pela permanência do Robinho no Brasil? O Cruzeiro entrou na parada e negocia com o Milan também, assim como o Santos, pela permanência dele. O senhor teme que o Robinho se transfira para Belo Horizonte? Eu disse que o Lucas Lima ficava porque o Lucas Lima tem contrato até 2019. Então, a decisão dele ficar é minha. Quanto ao Robinho, ele tem contrato até 30 de junho. Então, nós temos que negociar e estamos negociando. O mundo é adversário do Santos porque todo mundo quer ter o Robinho, o verdadeiro, no elenco. Agora, os que tem e quem tem é o Santos. Vamos trabalhar porque tem mais um detalhe. O Robinho está feliz aqui. Vocês falam da brincadeira, do funk do Robinho e disso. Só tem uma coisa que a gente precisa analisar nisso. Ele está cantando e feliz no Santos Futebol Clube. Ele é Santos Futebol Clube. Ele fez toda a carreira e toda a glória dele dentro do Santos Futebol Clube. Então, vocês podem analisar isentamente aonde ele prefere ficar. O senhor falou aí que o Robinho, Robinho, o verdadeiro, joga no Santos. O Robinho do Palmeiras é o quê, presidente? É o Robinho do Palmeiras. Boa. Boa, presidente. Não, tu ou dizes? Presidente. Presidente, manda bem. Agora, Chico Garcia, só pergunta, por favor. Boa tarde a todos. Um abraço ao presidente do Santos. Tudo bem que faz parte do futebol, presidente, essa provocação do Robinho. Mas o senhor não acha que, de certa forma, deu um gás, um combustível para o adversário? E eu já emendo uma segunda. Qual o tamanho da vantagem do Palmeiras por ter vencido o segundo jogo? Ou não tem essa vantagem? É a vantagem de 1x0, jogando fora de casa. É essa a vantagem. Pronto. Olha... Grande ou pequena? Tu ou dizes? Ó. Mas o senhor pensa o quê? Eu penso que é uma vantagem de 1x0, jogando fora de casa. E sobre a provocação. O Chico perguntou também sobre a provocação em relação ao combustível para o adversário. Pode ter acontecido isso? Pode ter motivado ainda mais o Palmeiras? Eu acho que é uma motivação legal. Se é essa a motivação que eles precisam, se é essa a motivação que eles têm, ótimo. Agora, Renata, deixa eu perguntar um negócio para o presidente. Já que o presidente está nesse clima, o senhor já decorou aí a letra do funk do Robinho? Eu ouvi uma vez só. Confeto que eu ouvi só uma vez. O funk não é o meu gênero musical preferido. Eu e o Morsa, nós preferimos o Bolera. Ah, muito bem, muito bem. Mas de qualquer jeito, presidente, o senhor também... É, pois é, gente. Mas de qualquer jeito, o senhor também deu uma brincadinha, né, esquentando o clima no fim de semana passado, quando te questionaram a respeito da renda, né, do Palmeiras, 4 milhões no Allianz Parque. O senhor falou que o Santos vai ganhar mais dinheiro, presidente? Não, eu só fiz uma conta básica, para todo mundo que pode fazer conta. É, você já imaginou? Se nós estivéssemos jogando fora da Vila Belmiro, nós não estaríamos falando de vantagem de jogar em casa. Ninguém estaria preocupado, porque o Santos não estaria com a força da Vila Belmiro. Eles não precisariam se preocupar com o funk do Robinho, porque teriam outros combustíveis. Então, é importante a gente jogar na nossa casa, que é a Vila Belmiro. O Morsa sabe, desde o tempo que ele era comentarista do Hernani Franco e do Walter Dias, sabe o que é a Vila Belmiro. Qual que é a conta que o senhor fez, presidente? Repete para a gente, por favor. Não, eu só somei a renda com o prêmio de campeão paulista, só isso. Dá 4 milhões e meio de reais, Renata. Então, contando o prêmio do título, o Santos pode ganhar mais que a renda do Palmeiras lá na Casa Alviverde, viu, Renata? Pois é, a gente tem uma última pergunta, presidente, porque na semana passada o programa acaba a uma da tarde. E depois disso foi feito um anúncio que o Valdívia, não é, estaria fora do jogo, aquela coisa toda. E eu lhe pergunto uma coisa. Eu não vou perguntar palpite para o jogo, porque é óbvio que o seu palpite é para o Santos. Mas o seu palpite em relação ao Valdívia, ele joga ou não joga no domingo? O Valdívia é verdadeiro. O verdadeiro. Não sei. Não sei. Eu vou ligar para o Osvaldo Oliveira, perguntar para ele, se ele me responder eu te digo, tá bom? Então tá bom, a gente liga também para ele, mas eu acho que ele não vai dizer, não vai revelar. O Valdívia. Porque essa é a diferença, Valdívia de um lado e Robinho de outro. E esse é um duelo que está sendo muito esperado para essa decisão do Campeonato Paulista. E é muito bacana que a Band vai estar transmitindo todos os detalhes no domingo, não é, André Galvão? Com certeza, Renata. Já agradecendo aqui ao presidente do Santos, Modesto Roma Júnior. Hoje, portanto, saiu o anúncio para você, torcedor do Peixe. Ricardo Oliveira assinou a renovação do contrato até o fim de 2017. E Rafael Longuine, eleito à revelação do Campeonato Paulista do Aldax, contratado pelo time do Santos, vai reforçar a equipe no Campeonato Brasileiro. Obrigado, presidente. O senhor comemorou junto com a torcida lá no Allianz Parque? Como eu morei junto com a torcida, se você tem alguns vídeos que me mostram cantando o hino depois do jogo. E dizer a vocês da Bandeirantes, sejam muito bem-vindos, a casa também é de vocês. Venham para cá, nós queremos vocês aqui para festejar esta grande final do Campeonato Paulista.